O secretário tem novidades dessa semana ainda da sua pasta? Tem sim, quinta-feira às 14h no Paço Municipal nós vamos apresentar duas pesquisas A primeira, concentração de empresas por bairro em Fortaleza Essa pesquisa vai dar uma radiografia de onde essas empresas se encontram E isso impacta no desenvolvimento urbano da cidade, não só no econômico, mas no urbano Principalmente na questão da mobilidade urbana, vamos perceber claramente O deslocamento de pessoas para as grandes concentrações Isso vai permitir que a gente faça um bom planejamento para os próximos anos Inclusive incentivando empresas a se instalar nessas áreas onde não estão concentradas Com incentivos fiscais E uma outra pesquisa diz respeito ao saldo de emprego gerado em Fortaleza em 2014 Como também o estoque de empregos da cidade A gente vai ter aí um retrato de que Fortaleza hoje lidera entre as capitais do Nordeste Na geração de emprego e também está como a terceira maior do Brasil Esses dados minuciosamente vão apresentar, como disse Às 14h de quinta-feira no Paço Municipal com a presença do prefeito Roberto Claudio Obrigado Obrigado